Pessoal, estou chegando aqui no canal com uma receitinha nova hoje Hoje nós vamos fazer juntos aqui na nossa cozinha um quebrador de polvilho Um biscoitinho maravilhoso de polvilho com coco que não tem glúten Isso mesmo gente, é sem trigo Quer aprender como é que eu fiz essa delícia? Vem comigo para a cozinha que nós vamos fazer agora juntinhos Para essa receita nós vamos precisar de duas xícaras e meia de polvilho doce artesanal Meia xícara de queijo ralado, a xícara é nivelada, não é para colocar a xícara muito cheia Encheu a xícara, passou a faquinha, essa é a xícara nivelada Um quarto de xícara de coco ralado, meia xícara de açúcar refinado, meia colher de fermento químico para bolo Meia xícara de manteiga, margarina ou nata Aqui eu tenho metade de nata e metade de manteiga E ovo até o ponto de enrolar Vamos começar colocando polvilho numa bacia O polvilho, o açúcar, o queijo, a nata com a manteiga Eu vou apertando aqui com a espátula para essa manteiga incorporar bem no polvilho Até a gente começar a fazer a sova manual Eu vou colocar o coco mais para frente, vou deixar isso aqui para eu sovar um pouquinho Já vou colocar a mão na massa aqui gente Então aqui esse é o segundo ovo que eu coloco Agora nós vamos sovar isso aqui bastante A massa está bem seca Bem durinha ainda Mais um ovo Agora que já está sovadinho Vamos colocar o coco ralado para a gente sovar ela aqui direitinho Terminei de sovar, eu vou misturar aqui o fermento químico Vou sovar novamente e eu quero mostrar para vocês a textura que a massa ficou Olha o tanto que ela não pode ficar mole Porque a massa com polvilho gente, se ficar mole A hora que faz o biscoitinho Ela desmancha, ela desfaz Dentro da assadeira Esborracha né É igual fazer aqueles sequilhos de leite condensado Condensado, no ponto um pouquinho ele fica esborrachado Então olha, tem que ser uma massa firme, bem sovada Macia, mas não pode ser molenga Olha aqui Ela é bem maleava, olha Parece massinha de modelar Nós vamos começar a modelar os nossos biscoitinhos Eu untei a minha assadeira com desmoldante Mas vocês podem untar com óleo ou com manteiga, tá? Olha, vou fazer o biscoito Gente, reforçando de novo a textura Olha o quanto ele fica um biscoitinho Uma massa macia, olha A gente abre ela assim, ó E ela fica modelável Se ela estiver quebrando O quebrador ficou com a massa dura Aqui eu coloquei três ovos Porque o meu ovo era grande Se vocês forem fazer com ovo pequeno Provavelmente vocês vão gastar uns quatro ou mais E os últimos ovos Vocês quebram ele Dá uma batidinha nele numa vasilinha E vai colocando aos pouquinhos Olha, vou colocar ele assim, ó Na assadeira Pessoal, já tô quase terminando de enrolar os biscoitinhos Olha o jeito que eu estou enrolando E faço uma bolinha bem redondinha aqui na palma da mão Aí eu pego a faca e faço assim, ó Só isso Se vocês quiserem Pode fazer ele no formato de sequilho também, tá? Faz a bolinha Faz assim, ó Compridinha E aí vem com o garfo Ou com a faquinha E dá Uma afundadinha assim, ó Certo? Isso aí fica a critério de vocês Enrolar É a gosto Não enrola ele muito grande Não põe ele muito próximo não Porque ele cresce um pouco Senão vai ficar tudo grudado Um no outro Pessoal, o forno já está pré-aquecido 180 graus E eu vou levar os nossos quebradores pro forno E os quebradores ficaram prontinhos Olha só Quanto ficaram bonitos E eles cresceram bastante, né? Olha só Que coisa mais linda Como eu untei a forma, ó Não colou nada, gente Eu não precisei despregar nada, ó Eles estão soltinhos E aí, vocês vão querer que eu parto um Pra vocês verem como é que é por dentro E os nossos quebradores estão aqui prontinhos Lindos, gente Olha o tanto que eles ficaram bonitos Agora nós vamos experimentar Pra ver como é que ficou esse quebrador, hein? Vamos lá Olha o jeito que ele fica, ó Bem sequinho por fora E os nossos biscoitinhos quebrador ficaram prontos, gente Olha que lindo que eles ficaram Com uma cor linda Olha, por baixo também Ficou super coradinho E ficou um formato bonito, né, pessoal? Meus amores Eu já parti uma aqui Porque guloso não dá quanto esperar, né? Nem esperei esfriar Olha só Que delícia que fica Olha, gente Ó, e eu tava pensando aqui, gente Mais uma receitinha sem glúten aqui Pra nossa mesa harmoniosa Pensa o tanto que esse trem fica gostoso Vamos ver? Ficou gostoso mesmo Gente, que delícia Hum, maravilhoso Olha, vocês podem fazer aí na casa de vocês Fica muito gostoso, gente Se você gostou do vídeo E da receita de hoje Deixa o seu like aqui pra mim Ele é muito importante pra me ajudar a divulgar o canal Compartilhe essa e outras receitas com as suas redes sociais E se você ainda não é inscrito aqui no canal Se inscreve, gente E ative o sininho Que o YouTube te notifica Todas as vezes que entrar um vídeo novo por aqui Eu te agradeço pela sua companhia Por ter me assistido até o final E até o próximo vídeo Tchau, pessoal Agora eu vou comer esse quebrador com um café fresquinho Delícia, hein? Muito gostoso Podem fazer aí, gente Que vocês vão amar Prontinho, já esfriou Agora eu vou guardar Vou experimentar uma aqui agora Hum Olha só que delícia Olha, gente, por dentro Meus amores Ó o que eu vou comer Vocês lembram que eu enrolei com vocês um quebrador nesse formato? Vou comer esse aqui Tem gente querendo saber se o quebrador é macio Ou se ele é crocante Vamos ver o que que deu Hum Hum É macio ou é crocante? Pode conversar quando tá comendo quebrador não Que é igual comer farofa Só pra tudo, viu? Cadê, gente? Não tá dando pra ver? Ó É crocante Tá tudo dentro da blusa da gente Ó Ó Vem À Ó Obrigado.